Olá meus amigos em todo o Brasil a nosso amigo Márcio Ribeiro Vlog, vá lá se inscreva no canal do nosso amigo Márcio Ribeiro Vlog, deixe o seu comentário, tá? Estamos juntos nessa parceria mostrando as obras do governo federal, do presidente Jair Messias Bolsonaro e aqui é mais uma obra do governo federal, construção da ponte do Rio Araguaia. Hoje sábado a galera está trabalhando aí ó, que maravilha, a você em todo o Brasil o nosso abraço, quero deixar um abraço ao nosso amigo Astro, Bizerra está lá em Manaus, alô Manaus, aquele abraço a você que nos acompanha em todo o Brasil, nesta manhã de sábado, aqui falando ao vivo de São Geraldo do Araguaia para o Pará e para o Brasil, a você que nos acompanha no nosso canal Giro e Poca da Positiva Goiano, vamos dar um giro assim Goiano, a nós volta rumo a Xambioá no Tocantins, aqui nós estamos aqui em um do lado de São Geraldo do Araguaia, ali estão os nossos amigos operários, aí da construtora com sócio Xambioá, nesta manhã de sábado. Quero agradecer a todos os amigos que estão junto com a gente, sempre nos acompanhando no nosso canal no YouTube, agora que a gente está com a parceria, juntamente com o nosso amigo Márcio Ribeiro Vlog, amostrando tudo o que acontece aqui da construção da ponte do Rio Araguaia. Um abraço a todos os amigos, a todos os inscritos aí no canal Giro e Poca da Positiva, que é o meu e também do amigo Márcio Ribeiro Vlog, lá em São José dos Campos, São Paulo. Mandar um abração para a turma boa do Ponte do Açaí, nosso amigo Fabinho aí e toda a galera sempre nos acompanhando sempre no nosso canal no YouTube Giro e Poca da Positiva, aquele abraço. Olha aí, sabadaço, a turma está trabalhando ali ó, na construção de mais um pilar. Um chama pilar, outro chama estaca, né? E ali está ó, os operários na construção de mais um pilar. Preparando ali para a concretagem. E você está vendo que agora chegou mais maquinário, né? A obra tem avançado bastante nos últimos dias. A você em todo o Brasil, aquele abraço. Um abração para toda a equipe aí da... que estão trabalhando na construção da ponte do Rio Araguaia. Olha aí, que imagem belíssima! Nesta manhã de sábado. Isso aí, um abraço a você em todo o Brasil. Um abração para nosso amigo o Sérgio, Sérgio Fonseca, que está lá em Minas Gerais. Aquele abraço. E aí você está vendo as águas do Rio Araguaia. Nos últimos dias tem baixado bastante. E a você que nos acompanha, vai compartilhando aí a nossa... as nossas reportagens no nosso canal Giripoca da Positiva. Vai se escrevendo. A gente só tem que agradecer a cada um de vocês. O nosso carinho, o nosso abraço a todos os nossos amigos inscritos no canal Giripoca da Positiva e também no Márcio Ribeiro. Vlog para todo o Brasil. Giripoca da Positiva! A gente só tem que agradecer a todos os nossos amigos. A gente só tem que agradecer a todos os nossos amigos. Olha aí, gente, que magnífico! Essa parte de pilares já estão praticamente todos concluídos. Só aguardando agora a parte de cima, né? Onde vem as virgas. Olha aí, que magnífico! Que magnífico! Que é a construção da... interligando os dois estados, Tocantins e o nosso canal. O nosso canal Giripoca da Positiva e também agora em parceria com o nosso amigo Márcio Ribeiro Vlog. Quero mandar um alô para o Walter Teixeira, o Luiz Paulo, o José Elias de Souza, o Juca Juca, o Carlos Sampaio, sempre nos acompanhando, o Osvaldo Ferreira, o Impacto Brasil, Josimar, o Júnior, o Reinaldo Galdino, Reinaldo Galdino, aquele abraço, Marco Antônio. Obrigado a vocês. Aí são os inscritos do nosso canal, sempre deixando os comentários. É o Marcelo Chico Brito. Alô, Marcelo! José Bonfim de Almeida. Ausemi. Atividades. Suporte SME. O Osório. Tá lá em Brasília. O Danilo, B.S. O Sertanejo. É o Divino Antônio. Nilson Jorge. Valdinei Fernandes. Carlos Augusto. Baiano 2019. Aí são alguns dos amigos que deixam os comentários aí no nosso canal do YouTube e a gente só tem que agradecer a cada um de vocês mostrando essas lindas imagens da construção da ponte do Rio Araguaia. Um abração pra Elisier Ramos, Maria de Jesus Costa, o Silvio Martins, também com a gente o Luiz Carlos Veiga, o Eliton Sousa, o Lenilton Soares, Douglas, tá lá no Rio de Janeiro. Alô, Douglas! Carlos Vital, o Jorge Vendranime, Antônio Pereira lá de Marabá. Alô, Antônio Pereira em Marabá. Um abraço. A turma boa em Marabá. Um abração pra o Ronei Bizardo, o Lucas Ribeiro, o Levi Rocha Souza. E aqui está os trabalhos aí da construção da ponte do Rio Araguaia. Ali vai mais um guindaste, ó, mais outra equipe e o movimentação tem aumentado muito nos últimos dias, o pessoal da construção da ponte. Olha aí que bacana, ó. Mais um guindaste, vai levando mais algum maquinário ali pra obra da construção do Rio Araguaia. Alô, Márcio Ribeiro Vlog, nosso parceiro aí. Vai lá, se inscreva, deixa um like lá no seu comentário lá no canal do nosso Márcio Ribeiro Vlog. Diga lá que você viu aqui no canal do Giripoca da Positiva. Estamos juntos! Olha aí que magnífico, ó. E ali tem uma balsa ali, jorrando água. Não entendi muito aquilo ali. Olha aí, que beleza. A você que nos acompanha, olha aí as belíssimas imagens aí, ó. A você em todo o Brasil, aquele abraço. O nosso carinho, o nosso obrigado a todos vocês. A gente tem vontade de dar um alô pra todos os inscritos. Mas já são muitos, né, Giripoca? É. É. Desse lado aqui, ó. Canteiro de obra. O início da construção. Vamos descer aqui pra nós pegar um pouco das imagens aqui, ó. Olha que bacana. A você em todo o Brasil, o nosso abraço e obrigado por sempre estar nos acompanhando. Giripoca da Positiva no Instagram, no Facebook, no YouTube e também agora em parceria com o amigo Márcio Ribeiro Vlog. Vai lá, se inscreva no canal do nosso amigo, deixa o seu comentário e tamo juntos pelo Brasil. Giripoca da Positiva de São Geraldo do Araguaia para o Pará e para o Brasil.